Algo de errado está acontecendo no meu país Amigos por falta de lucidez estão me deixando infeliz O índio foi sequestrado, nordestino discriminado Meu amigo afeminado foi espancado Na camisa do espancador o rosto do seu candidato estampado Isso não me contaram, eu não vi na internet Eu estava do lado, tentei proteger, mas com uma arma apontada disseram, não se mete O problema do Brasil não é o PT O problema é você, que vota no 17 Que quer pagar pra ver como a ditadura fede Vocês que apoiaram o golpe batendo suas panelas Que xingaram tanta Dilma do alto das suas janelas Vocês que cantaram coro pras focatruas do Moro Que fazem coreografia pra quem prega homofobia Não são mais teleguiados, isso é coisa do passado Vocês são emancipados, vocês são fake guiados Têm sentidos aguçados, descobriram os culpados Crucificando o PT como se fosse Jesus E apostando no ódio para nos trazer a luz Mas a luz não vai chegar nas mãos de um militar Armado, perigoso e pronto para matar Que foge o debate, pois não sabe o que falar Um cara primitivo que não sabe dialogar Vocês gritam fora temer, mas não sabem quem temer Pode até demorar, mas vocês vão entender Que nas mãos de um militar seus direitos vão perder E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri